Na varanda onde contempla o pôr-do-sol Servo mate pra servir em harmonia Tenho orgulho desta terra onde vivi Os momentos mais felizes da família Da força que vem do interior Ao sorriso cativante da sua gente A dança e o canto tão tradicional Meu chimarrão, nosso destaque nacional Catanduvas, teu horizonte apaixona É uma honra chamá-la de meu lar Peço ao patrão da grande querência Me permita para sempre aqui morar Catanduvas 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 Também estou aqui com a minha esposa Terezinha e o Jonas, o meu filho E com o aval deles E dos demais familiares Colocando o nosso nome à disposição De Dorival Ribeiro de Santos e Paulo Constante Fulga Pelo município de Catanduvas Nós colocamos o nome à disposição E foi aprovado para sermos o candidato Na eleição de 2020 Como vice-prefeito de Catanduvas Para darmos continuidade A nossas obrigações que nós assumimos Catanduvas, teu horizonte apaixona É uma honra chamá-la de meu lar Peço ao patrão da grande querência Me permita para sempre aqui morar Me permita para sempre aqui morar Se inscreva no canal Se inscreva no canal Obrigado.